Boa noite, sejam muito bem-vindos. É sempre com muita emoção que nós começamos um ano. Esse ano a emoção bate bastante, porque nós estamos num novo ano, vencendo umas batalhas da vida e vamos dar tudo o que tiver. Tenho certeza que nosso ano vai ser abençoado e que Deus nos vai dar equilíbrio para que possamos vencer todas as batalhas que vêm. Pais, tenham confiança, tenham paciência, sabe? Os quintos anos estão começando agora uma nova etapa. Então é importante que vocês apoiem, que vocês contactem a escola para ver se tem algum problema, para que possamos resolver juntos. É importante essa união entre escola e família. Nós não estamos nem na frente nem atrás de vocês, nós estamos de mãos dadas. O sucesso deles é o nosso sucesso. Teremos esse ano as aulas presenciais. E as aulas presenciais terão que ser cumpridas dentro do seu horário. Então é uma nova readaptação. Vamos vencer tudo o que tivemos bem aqui no nosso íntimo para ser um ano abençoado, que vamos agir com muita calma, todas as dificuldades nós vamos analisar para que possamos superar tudo isso daí. Cada probleminha que você tiver, você vai discutir conosco, para que possamos arrumar a melhor solução possível. Combinado? Então aguardamos com ansiedade os quintos anos, segunda-feira. Sejam bem-vindos e um beijo da tia Rosinha com muito carinho no seu coração. Boa noite, pais e alunos do quinto ano. Esse é o nosso primeiro contato. Muitos de vocês já me viram pela escola. Eu sou o Bruno, diretor do quinto ano até o terceiro ano do ensino médio. E venho recepcioná-los para esse ano de 2022. Um ano muito desafiador, mas que com certeza teremos muitos frutos e muitos resultados positivos. O intuito desse primeiro encontro é apresentar os funcionários, orientação, coordenação e os professores que passarão esse ano com vocês. Então, chamo agora a Giovana, nossa coordenadora pedagógica. Boa noite a todos. É muita alegria. Todo início de ano é muito feliz. Então, sejam todos muito bem-vindos de volta à escola. Como já foi falado, nosso retorno será presencial. E todos os protocolos de segurança a gente vai continuar seguindo. Peço a ajuda dos pais, a colaboração dos pais na orientação dos filhos, das crianças. O uso de máscara é obrigatório. Lavar as mãos a todo momento. Passar o álcool em gel. Mas orientem as crianças que para o lanche o ideal é que elas lavem as mãozinhas antes de tomar o seu lanche. Não compartilhar o lanche com nenhum amiguinho. Eles gostam o salgadinho, né? Daí todo mundo põe a mãozinha ali dentro. Não pode acontecer isso. Toda a nossa equipe está atenta a orientá-los aqui na escola também. Mas essa orientação de casa é muito importante. Tá bom? E eu queria falar também um pouquinho em relação à parte pedagógica ao longo do ano. Todos vocês sabem. Nós temos o nosso aplicativo, que é o Sou Mais Educar. E nesse aplicativo, os pais e os alunos têm acesso em tempo real. As notas, o conteúdo que foi dado durante a aula, a tarefa de casa, faltas. Então, tudo vai para esse aplicativo. É de extrema importância que os pais façam esse acompanhamento de rotina mesmo das notas. Para poder orientar os filhos também. E contem conosco em relação à dúvida. Ah, eu não entendi que nota é essa. O que que... Por que que meu filho tirou essa nota? Então, a equipe de coordenação e orientação está aqui à disposição das famílias para ajudar nesse sentido. Mas eu reforço a importância deste acompanhamento. O login e a senha para acesso do aplicativo, vocês recebem no início do ano. Mas, caso vocês percam, não se lembrem do login e senha, a secretaria pode auxiliar nesse sentido. É só entrar em contato com a secretaria que eles fornecem o login e a senha para vocês. E a última informação, esse login e senha, ele pode ser usado enquanto os celulares forem necessários. Então, o celular do pai, da mãe, do aluno, não tem limite de utilização e a senha é a mesma. Tá bom? Contem comigo, faremos um ano maravilhoso para essas crianças. E agora, eu tenho muito orgulho em chamar as estrelas da nossa escola. O grande diferencial de uma escola é o corpo docente. E eu tenho muito orgulho em chamá-los para que vocês conheçam e se orgulhem também. Obrigada. Olá, galerinha. Como todos conhecem, eu sou a Ana Laura. E esse ano, com muito prazer, eu estarei com vocês nas aulas do Líder em Mim. Espero que nós tenhamos um bom ano juntos. Olá, boa noite. Eu sou a Annalice, professora de artes. Queria desejar boas-vindas a todo mundo do quinto ano. Alguns já me conhecem, que a gente fez o Projeto Travessia no ano passado. E dizer que eu estou muito animada, que esse ano vai ser super divertido. A gente vai aprender várias coisas novas, cores, formas, desenhos. E bem-vindo, pessoal. Olá, boa noite. O pessoal já meio me conhece. Sou a famosa Tia Arlete. Não sei nem se sou famosa, mas, enfim. Sou a Tia Arlete. Todo mundo me conhece como Tia Arlete. Esse ano, ficarei com o quinto, sexto e sétimo ano em Mojimirim. Que já é o próprio meu de lá. E estou retornando de onde eu comecei. Vindo para Mojiguassu com o quinto e sexto ano. Espero de coração que nós tenhamos um ano cheio de alegria. Cheio de aprendizagem. Cheio de amor. E com muito carinho, eu estou à disposição de todos vocês. Um beijo em todo mundo. E boa noite. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Tio Carlos. Sou professor de História dos Quintos Anos. E eu estou muito animado para esse ano. Espero que vocês também. Então, nesse final de semana, já vão dormir cedo. Porque as aulas começam na próxima semana. E esse ano vai ser muito bom. Não precisam ficar com medo. Vai dar tudo certo. É isso. Um beijo no coração de vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Eu sou a professora Dayane. Sou professora de Educação Física. Estou muito feliz em estar com vocês por mais um ano. E se precisarem, podem contar comigo. Um beijo enorme. Boa noite. Eu sou a Gleice. Sou professora de Educação Física. E também de um líder em mim da unidade de Mojimirim. É um prazer estar com vocês mais uma vez esse ano. E vai ser um ano muito produtivo. E eu conto com a participação de vocês em todas as aulas. Um beijo grande a todos. Olá. Olá, pessoal. Como vocês estão? Meu nome é Marcia. Sou professora de inglês. E eu desejo vocês um ano com muitas e muitas aventuras aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcia. Sou professora de inglês. Estarei com o quinto e o sexto ano. E eu desejo a vocês um ano com muito aprendizado e muitas aventuras por aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Eu sou a Maria Carolina, mas vocês podem me chamar de professora Carol. E ficarei com o quinto ano de Mojimirim na disciplina de redação. Estou muito ansiosa para conhecê-los. Espero vocês na semana que vem. Um beijo. Olá. O meu nome é Marília. Eu sou professora de geografia. E estarei com vocês durante esse novo ciclo. Espero que nós possamos aproveitar bastante, estudar bastante, aprender bastante geografia. E que vocês voltem com tudo agora presencialmente. E é isso. Até mais. Boa noite. Sou a professora Mary, professora de ciências. Mais conhecida como a tia Mary. Faço parte da família do cara há 18 anos. Tenho muito orgulho disso. Queridos do quinto ano, nós vamos mergulhar no corpo humano. Tenho certeza que vocês, como líderes, vão levar para casa as nossas aulas. Estou muito ansiosa. E até segunda. Boa noite, gente. Eu sou o Matheus, professor de geografia aí do quinto ano. E estou muito ansioso para trabalhar com vocês e dar aulas a vocês esse ano. Espero vocês na semana que vem. Todos juntos, reunidos. E vai ser um ano muito proveitoso na geografia. Obrigado. Boa noite, ferinhas. Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Mary. Esse ano estarei com vocês em redação. Tá bom? Um beijão. E até a próxima semana. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a professora Sandra de Matemática, do quinto ano de Mojiguassu. Sejam todos bem-vindos. Espero desenvolverem vocês o raciocínio lógico e o cálculo mental. Hello, guys. Eu sou a teacher Regiane. Alguns já me conhecem. Trabalharei com o quinto ano este ano. E que tenhamos um excelente ano. See you next week, guys. Bye, bye. Boa noite. Boa noite, quinto ano. Eu sou o tio Tiago de Mojimirim. Estarei com vocês nesse ano letivo de 2022. Ensinando muita matemática para vocês. Para vocês se apaixonarem por matemática. Tá bom? Um ano muito abençoado. Com muita saúde para todos vocês. Obrigado, pais, pela confiança no nosso trabalho. Um grande abraço. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. É com imenso prazer que a gente está retornando este ano letivo de 2022. e eu tenho certeza que será mais um ano abençoado. Eu sou a Tia Fernanda, orientadora do Colégio Educário de Mojimirim e a nossa função de orientadora é ajudá-los, orientá-los em algumas regrinhas da escola. Uma delas é o uniforme. Nós deveremos sempre lembrar do uniforme para a maior segurança de todos. Um super beijo para vocês. Olá, eu sou a Tia Adriana, orientadora do Colégio Educário e cabe a nós, orientadoras, orientar os alunos em relação ao horário de entrada e saída para uma maior segurança do colégio e organização. Também cobraremos os alunos em relação ao uso do celular dentro da sala de aula. Ele será permitido somente com permissão do professor.